É para o trecho da 280 entre Palmas e Renascença. Para o início efetivo das obras, já está em elaboração o plano de trabalho. O investimento atual será de mais de R$ 27 milhões. No total serão contemplados 116 quilômetros da PR-280 de Palmas até Renascença, incluindo ainda 8,3 quilômetros da PR-158 em Pato Branco. Mais de 170 mil moradores de seis municípios, Clevelândia, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Renascença e Vitorino serão beneficiados diretamente, além de todo o tráfego de longa distância. O edital prevê a execução de remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros. O prazo de execução dos serviços será de 365 dias após a emissão da ordem de serviço. O contrato faz parte do programa Proconserva, que garante a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais.